No tutorial de hoje a gente vai estar utilizando um vaso, pode ser qualquer vaso, tá? Eu comprei esse daqui que é de vidro, que eu achei ele muito bonito. Também vamos precisar de argila para artesanato e eu vou utilizar essas plantas aqui que são samambaias permanente, aquela crespinha, elas vêm em raminhos assim, ó. Eu paguei 5 reais, eu comprei 10 ramos desse daqui e essas aqui para adiantar eu já soltei porque assim eu posso encaixar de uma maneira que fique melhor para mim, assim. Mas se vocês preferirem só abrir elas assim encaixando, também dá. Eu coloquei um jornal aqui só para proteger o vaso, mas na verdade não há necessidade. Então eu vou colocar argila aqui dentro agora. Deixa eu ver se eu cadê aqui embaixo. E o processo agora, gente, é super fácil. É só vir aqui espetando as folhinhas da samambaia e modelando da forma que você achar melhor. Eu já coloquei a primeira fileira e essa daqui eu curvei bem elas aqui para ficar mais embaixo e dar aquele caimento mais bonito. Aí as próximas eu vou caindo um pouco menos até que fique o buquê todo cheio aqui das samambais. Folhas colocadas e aqui, gente, embaixo, se eu erguer aqui, vai dar para ver os caules aqui da planta. Então dá para vocês colocarem pedrinha de argila, pedra branca para esconder, que vai ficar bem bonito também. Eu não coloquei ainda porque aqui onde eu estou não tenho. Então depois eu vou colocar para ficar um acabamento perfeito. E esse foi o resultado do tutorial de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me deixem aqui nos comentários dizendo o que vocês acharam. Se vocês fariam também na casa de vocês. Eu particularmente amo um verdinho. Acho que dá todo um charme para casa, dá um toque especial na decoração. Se você não segue ainda o nosso canal, aproveita e se inscreve e vem fazer parte da nossa família também. Um big beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!